O primeiro princípio de atividade, da Divindade Suprema, é projeção, ou precipitação. Por isso, é da sua natureza projetar-se, ou precipitar-se. A primeira atividade é expressa pelos raios divididos, que partem para a individualização, para a manifestação visível. Quando falo de manifestação individual, ou visível, emprego esse termo por causa da atividade física. Não que ela não seja sempre visível, porque o é. Mas, para aqueles que se encontram na forma física, falo dela em termos de visibilidade. É muito importante saber, que há raios naturais, que penetram por completo a atmosfera, ou, cinturão etérico, dentro da atmosfera terrestre. Quando digo natural, refiro-me aos raios projetados pela Divindade Suprema, ou Grande Sol Central, que nos últimos anos, tornaram-se permanentes. Depois, há os raios criados, que foram gerados e projetados pela hoste ascensionada, por aqueles que ascensionaram o corpo. Estes últimos, são os mais potentes de todos os raios, por serem manipulados conscientemente. Chegamos agora, a um ponto vital, que se refere ao raio pessoal, ou raios emitidos, diretamente por Jesus. Muitos perguntarão, por que? Jesus, em especial. Respondo. Porque foi ensinado à humanidade, contemplar a presença de Jesus, o Cristo, sendo poucos, os que têm qualquer conhecimento, da hoste ascensionada dos grandes mestres da grande fraternidade branca, que dispõe de poder, ilimitado. Aqueles que forem capazes, de afastar o pensamento de outras pessoas, e de braços abertos, invocar mentalmente esses raios, acolhendo-os na própria mente, no lar, e no mundo, terão a possibilidade de realizar, quase tudo. Deixai, que vos diga aqui, que a atitude correta dos discípulos, é sempre regozijar-se, com o progresso do seu irmão, ou irmã. Porque cada um recebe aquilo de que mais necessita no momento. E se alguém recebe uma coisa determinada, outro pode receber algo, diferente. Por isso, nunca deveis sentir que tendes que receber, o mesmo que outra pessoa recebe. Refiro-me, a revelações. Uma coisa simples, e ao mesmo tempo magnífica, é render graças, pela manhã, e à noite, a esta maravilhosa presença da vida, que anima a mente, e o corpo. A mesma presença da vida, capacita-nos fazer aquilo de que temos consciência, e que desejamos fazer. Porque não nos podemos locomover, sem esta presença. Se fizesses, esta afirmação. Eu sou, a presença pensando através desta mente, e deste corpo. Receberies, ideias notáveis. Eu sou, a presença do perdão na mente, e no coração, de cada um dos filhos de Deus. Isso libera uma enorme, ação vibratória. Mantende com intensidade, o seguinte. Eu sou, a mente pura, de Deus.